Após conquistar o paladar dos jurados, Maria Antônia foi a grande campeã do Masterchef. A quinta temporada que acabou ontem, o assunto mais comentado do Twitter, a final do Masterchef, foi considerada pelos jurados como a melhor entre amadores de todas as temporadas. E a Maria Antônia abriu o seu menu intitulado La Dolce Vita, com o ragu de cogumelos com ovo mole, assim que se fala, e trufas. O prato surpreendeu os jurados, que o consideraram digno de bistrô. Na sequência, ela apresentou um papardelle com ragu de ossobuco de vitela e farofa de tutano. Os nomes são os melhores, como o prato principal. Apesar de ela ter cometido algumas falhas na execução da massa, Maria Antônia conseguiu se garantir no sabor, e foi a grande campeã consagrada. Ela disputou a final com o Hugo, seu oponente, e ele era considerado um forte candidato ao título durante toda a temporada, era o favorito do público e também era a aposta dos outros competidores. O Paulista, o Hugo é paulista, ele apresentou camarões no vapor e caputinhas servidos no caldo de tucupi de entrada, ragu de coelho com pirão de leite e brotos de agrião como prato principal e maçã com especiarias e sorvete de conhaque como sobremesa. Ele não saiu com as mãos abanando do Masterchef, ele faturou uma bolsa de estudos no Canadá, e assim como a campeã, ele ganha mil reais por mês durante um ano para fazer compras com o cartão Carrefour, fora os prêmios acumulados durante o programa. A campeã, além do troféu que você vê, Masterchef Brasil 2018, ela levou para casa também uma conta na Caixa Econômica com 200 mil reais, uma bolsa de estudos em Paris, o novo carro da Citroën, o C4 Lounge, e eletroportáteis e utensílios que ela ganhou durante o programa, ganhou também uma viagem para a Itália para conhecer a fábrica de uma marca, e também vai acompanhar a final do World Pasta, do campeonato mundial de pastas, mil reais por mês para fazer compras no Carrefour e outros prêmios aí. Então, essa foi a final do Masterchef, grande repercussão aí na internet, ela participou aí nessa temporada, teve vários altos e baixos, a Gaúcha, a Maria Antônia, mas levou o Masterchef. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e acompanhe aí as nossas atualizações. Tutube News!